Tem mulher apaixonada aqui hoje! Sem razão, você vai ligar se desculpar mais uma vez Dizendo que estava errada e me julgar Que é pra eu não desligar Se eu não abro o pão Sei que vai me deixar de lado essa paixão Eu sempre fiz de tudo pra te entender Esse sentimento só me fez perder Só me fez mal Não quero mais brincar de sorrir e de chorar Vou chamar por hoje mais meu coração Não é a primeira vez que suas palavras vêm me machucar Quem vou insistir não vai dar mais pra rolar Você só me faz chorar Me faz culpado Você que não sabe amar São brigas, intrigas, estou do seu lado Você só me faz chorar Me faz culpado Você que não soa pra amar Diz pra todo mundo que sua vida Infermina O que é que você é um dia? O que é que você é um dia? Sim, o que é que você é um dia? E é um dia? E é pra eu não ter essa dor Te perdoar Tá pro amor Sei que vai doer, deixar de lado essa paixão Eu sempre fiz tudo pra te enriquecer Esse sentimento só me fez perder Só me fez mal Não quero mais brincar De sorrir e de chorar De puxar com as antigas Meu coração Não é a primeira vez Que suas palavras vêm me machucar Nem vou insistir, não vai dar mais pra rolar Você só me faz chorar Me faz culpado Você que não sabe amar Eu só brilho as intrigas e estou ao seu lado Você só me faz chorar Eu só brilho as intrigas e estou ao seu lado Eu só brilho as intrigas e estou ao seu lado Eu só brilho as intrigas e estou ao seu lado Eu só brilho as intrigas e estou ao seu lado Ê- !! E se soube mais pra rolar E se soube mais embora E dai, ne верс dolements Você que eu sou a capac Diz pra todo mundo que sobre o errado E termina A CIDADE NO BRASIL